Eita mané, estamos aqui hoje com o meu amigo Poca, vim aqui me visitar no dia do meu aniversário Me desnaleçar a moral aí, me prestigiar Porra, lá de Sepitiba aí, andou pra caralho, moleque Pra caralho não, não é perto, mano Vai tá com nós aí, representando no canal aí, brevemente aí Contando sua história de vida aí, ó Poca de Sepitiba, RU, meu irmão Viva Notch, Sepitiba, RU Irmãozinho de porra